Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesse almoço. Espero que o lanche de vocês estejam gostosos, porque eu estou com fome também. Hoje eu vou falar sobre um tema que com certeza é o meu tema de preferência, que é a farmacogenética e como que ela pode fazer diferença na nossa prática clínica. A gente sabe que na ciência não existem paixões, mas eventualmente a gente acaba gostando mais de um tema ou de outro, acaba pendendo para uma área. Então eu comecei com a farmacogenética em 2012, solicitando exames naqueles pacientes que realmente eram pacientes refratários, casos graves, que a gente já não sabia mais o que fazer, com a esperança de que aquele exame pudesse dar alguma margem de guia, de tratamento do que fazer ou não fazer. Com o tempo, o que a gente aprende com a farmacogenética, isso é muito importante. Esqueçam laboratórios, esqueçam a área comercial, esqueçam que existe alguém vendendo testes. Lembre-se o seguinte, que a genética em si, os dados farmacogenéticos podem se guiar algumas conclusões e algumas terapêuticas nossas. Não é uma panaceia, não é a solução de todos os problemas, isso aqui não dá diagnóstico de ninguém, então é importante para o paciente saber que ele vai fazer o exame, que vai guiar o tratamento medicamentoso e não falar se ele é bipolar, se ele é transtorno, déficit de atenção e hiperatividade ou qualquer coisa que a grande mídia às vezes confunde quem está assistindo. Vocês devem lembrar de uma entrevista do Jorge Pontual do ano passado, em que ele falava que ele tinha depressão e que ele tomou durante 40 anos a medicação errada e que ele fez um teste farmacogenético lá nos Estados Unidos, na Genomind, e que todos os problemas do mundo acabaram para ele. Então, não é bem assim. Na entrevista, o psiquiatra dele, Krishmak, ele falava, olha, você tem um gene aqui do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele fala, o que eu faço com isso? Não, não faz nada que você está na profissão certa. Não, isso não é correto, a gente não dá diagnóstico de ninguém por exame de farmacogenética. O que a gente tem de resultado? Quais são os piores tratamentos? E não necessariamente qual é o melhor. Então, se atentando a isso, informando bem o paciente para que serve, a gente vai ter uma utilidade na vida prática para isso. E o que eu falo para o paciente? É estritamente necessário? Não. É algo bem-vindo quando as coisas estão indo muito mal? Ou, para quem quer fazer de início de tratamento, eu me pergunto. A gente sabe que o tamoxifeno é uma pergunta que eu faço e que pode trazer algum alento para vocês. O tamoxifeno é uma pró-droga que precisa de uma coisa chamada CYP2D6, que é da família do citocromo, que a gente vai falar aqui, para se transformar em endoxifeno, que é a droga ativa no tratamento oncológico de mulheres com câncer, no guideline atual, por 10 anos seguidos. Se eu não tenho um 2D6 funcionante, a transformação de tamoxifeno em endoxifeno não acontece na maneira adequada. E eu, teoricamente, vou ter níveis altos de tamoxifeno, que é a droga precursora, a pró-droga, e níveis baixos de endoxifeno, que é a droga de fato ativa no tratamento quimioterápico. Se você pudesse saber, antes do seu tratamento, se o seu 2D6 é adequado ou não, você não faria? Então, a grande pergunta, não é uma panaceia, mas tem já hoje em dia medicações que custam alguns milhares e milhares de reais, que antes de iniciar o tratamento, o laboratório solicita a genotipagem de alguns citocromos para falar se vai valer a pena bancar aquele tratamento ou não. Porque senão é desperdício de dinheiro. O FDA hoje, ele se pronuncia com alguns highlights nas bulas. Tem 260 anotações farmacogenéticas, não só na psiquiatria, em bulas do FDA. Falando que, olha, se você usar citalopran e você usar uma dose maior do que 20 miligramas e você tem o 2C19 com uma alteração, ele é um metabolizador pobre, você pode ter alteração de QTC, uma alteração cardíaca e isso é um risco. Então, por sua conta e risco. Então, toda vez que a gente vai sair da bula, levanta a mão aqui quem é psiquiatra. Que delícia. Levanta a mão os neurologistas. Tadinhos. A minha esposa é neurologista, eu entendo a vida de vocês, acontece, nem todo mundo acerta. Quem aqui não é médico? Levanta a mão. Então, aqui eu vou fazer vários highlights sobre como isso é usado através de casos clínicos. Vocês, quem já viu minha palestra, a gente dá uma aula teórica inicial e depois fala de caso clínico. Como muita gente já está dentro da farmacogenética, levanta a mão quem já viu algum exame farmacogenético na sua frente. Levanta a mão quem já utilizou nos seus pacientes algum exame. Levanta a mão, a gente tem um grupo no WhatsApp, aí eu peço desculpa para quem não é médico, pela regra do CFM, somente médicos são aceitos para discutir caso clínico. A gente tem mais de mil hoje médicos discutindo caso clínico de farmacogenética. Quem está nos grupos da gente? Quem quiser fazer parte, tem um papelzinho aí para vocês, para a gente discutir. A gente discute um caso por semana em cada grupo. Quanto mais gente entende de farmacogenética, mais fácil fica a nossa vida, porque mais pessoas vão discutir os achados. E o que a gente quer? A gente não quer receber encaminhamento de vocês para interpretar o exame dos colegas. A gente quer que vocês interpretem e ajudem os pacientes. Esqueçam a parte do laudo da primeira página. A primeira parte do exame de farmacogenética vai ser importante para vocês nos primeiros momentos, nos primeiros exames, para ajudar a guiar e para o paciente entender. Mas o que a gente quer é ensinar como interpretar cada um dos genes separados. A gente vai ver, existem um pouco mais de 20 genes com uma relevância, com evidência, nível de evidência importante. E quem fala quem é esse nível de evidência importante? O FarmGKB. O FarmGKB é o maior portal hoje que reúne dados de farmacogenética. E ele vai falar quais são os dados que têm um nível de evidência 1A, 1B, 2A, 2B, 3 e 4. 1A, 1B, 2A, 2B, dá para trazer para a prática clínica. 3 e 4 a gente tem que esperar um pouco mais, que pode ser que seja um achado incidental dentro da população. Então, como qualquer palestra de indústria farmacêutica, esses são os meus conflitos de interesse. Eu sou palestrante de algumas indústrias farmacêuticas, não sou sócio de nenhuma, nem pretendo ser, e nem de nenhum laboratório de farmacogenética, como algumas pessoas acham. Então, é um fascínio e é um prazer estar aqui com vocês falando sobre o tema. Vamos lá para o primeiro caso. O primeiro caso, eu vou ler para vocês, só para saber, alguém aí, quem está lá no fundo, consegue acompanhar o que está escrito ou não? Consegue? Eu vou ler de qualquer forma, que a minha voz não é muito bonita, mas dá para o gasto. Tem uma brincadeira que me perguntam. Luiz, você não fica cansado? Você faz mil coisas, etc. Eu uso a mesma frase do Bruce Barney, que é o Hulk. Fala, como é que você controla a sua raiva? Ele fala, eu estou sempre com raiva. E como é que você controla o seu cansaço? Luiz, eu estou sempre cansado. Fui dormir hoje 4 e meia para tentar deixar isso aqui bonitinho. Meu filho me acordou 7 e meia com saudades, tadinho, tem 6 anos. E aí você fala, Luiz, você não está cansado? Eu estou morrendo de sono. Então, vocês me deem alguma desculpa caso eu troque alguma palavra.